FUTBOLCADO PORTUGAL Boa pessoal, eu sou Gil e sejam muito, muito bem-vindos ao FUTBOLCADO PORTUGAL e hoje estamos aqui, mais um confronto do grupo de Austrália campeã asiática Sim, a Austrália joga na Confederação Asiática Por isso vocês têm duas equipas da Oceania Têm a Austrália e Nova Zelândia Eu não percebo isto, quer dizer, agora Portugal pode ir para a Conferência Africana E é por exemplo ao Mundial Isto é coisas do caralho, eu não percebo Contra a toda poderosa Alemanha Alemanha campeã mundial com muitos ausentes de peso Nesta taça das confederações Mas que tem um grande lote de jogadores Mesmo assim Eles têm jogadores para fazer 3 ou 4 seleções São mesmo muito, muito fortes E temos então aqui duas saquetas Que a gente irá prever então este jogo Pessoal, quem deixar nos comentários O prognóstico certo Vai ter o comentário fixado no topo Por isso vocês não percam tempo Vamos tentar sempre bater a barreira dos dentes Está difícil, sei que está muito difícil Mas eu acredito em vocês, pessoal, não custa mesmo nada Chegar aí embaixo, perder meio segundo Bem, mesmo um quarto de segundo E deixar aquele like gostoso, maravilhoso A sério, vocês são mesmo muito felizes Bem, vamos lá até começar aqui Temos então aqui duas saquetas Rússia 2017 Rússia 2017 Olha, para acaso não tenho uma insida ali São daquelas saquetas normais Vamos lá ver Para já temos aqui O médio ala esquerdo Andrés Guardado Do PSV Eidovan E temos um a 0 para a Alemanha Benedikt Ovedes Do Schalke 04 Vai ser goleada Vai ser goleada Medikt Ozil Que eu penso que não esteja convocado Não tenho bem a certeza Eu não ouvi bem A convocatória alemãe Mas sei que eles deixaram Muitos campeões mundiais De fora desta convocatória Medikt Ozil da Alemanha 3-0 Julian Drax Está muito próximo Do que eu acho que vai ser o final Deste jogo 3-0 E pronto Temos 3-0 O final de uma saqueta Pessoal E depois temos aqui O Fred a festejar Aqui com o Neymar Com o Casillas E o Arbeló E o Sete Ramos Incrédulos Segunda saqueta E última saqueta Vamos ver se São Estadio tem alguma coisa A dizer frente à Alemanha Vamos lá ver Não Não tem E a Alemanha faz o 4-0 4-0 para a Alemanha Com o Manuel Neuer Também marcar Hoje vai dar para tudo Vai dar para tudo Para a Alemanha marcar Com o Neuer penalti Do outro canto E depois temos aqui O Christian Bassoguk Dos Camarões 5-0 Manita Manita Tony Kroos O médio Do Real Madrid Temos o Enzo Rocco Do Chile E temos aqui Mais uma vez O Brasil a festejar O Brasil está a fazer Vencer esta obedição Mas não vai vencer Este ano de certeza Por isso pessoal Temos então aqui 5-0 Já agora Vou mostrar os formos De lámanha Que saíram Mais uma vez Sinos então Manuel Neuer Tony Kroos Julian Draxler Mesut Ozil E Benedict Ovedas E se vocês forem ver bem Temos aqui 4 jogadores Passaram pelo Schalke 04 Realmente o Schalke É uma fábrica Neuer Draxler Ozil E Ovedas Eu espero que vocês Gostaram deste vídeo Se vocês gostaram Vão me deixar aqui A like Deixar aqui um comentário Com o prognóstico Certo Para este show Quem tiver o project certo Vai ter o comentário Afixado No topo deste vídeo Por isso pessoal Fiquem bem Fiquem por aí E stay there Stay tuned And see ya Tchau 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 Tchau